A polícia militar de Vargem Grande, sob o comando do tenente Nogueira, conseguiu assim recuperar mais uma motocicleta roubada na zona rural de Vargem Grande. Entenda mais detalhes sobre o assunto na entrevista exclusiva com o mesmo. Na manhã do domingo, por volta das nove e meia da manhã, nós fomos procurados pela vítima que alegou ter sido tido sua moto tomada por dois indivíduos, um casal. Depois das informações, fizemos a identificação dos dois suspeitos, trata-se de dois usuários já conhecidos por nós aqui na cidade, a do sexo feminino de Nina Rodrigues e a masculina aqui de Vargem Grande. De imediato foram feitas as diligências, as rondas, na tentativa de fazer a abordagem e verificar e confirmar as informações do roubo da moto. Posteriormente, a guarnição obteve a informação que essa moto já teria sido levada para algum povoado e teria sido passada por um terceiro indivíduo conhecido inicialmente por Zé Raimundo. E aí, nos dois dias seguintes, foram feitos novos levantamentos de informações, buscas, confirmação da identificação do indivíduo e do povoado. Até que, na quarta-feira, à noite, nós tivemos a informação da localização do veículo e também o povoado onde o indivíduo residiria. A guarnição imediatamente deslocou até o local e aí a motocicleta foi encontrada no povoado. O indivíduo, infelizmente, não foi localizado, mas a moto foi recuperada, foi apresentada na delegacia. E as informações também sobre todos os indivíduos foram apresentadas e prestadas ao delegado da cidade para que ele consiga e possa dar prosseguimento. Verificar a situação, se foi essa situação do indivíduo conhecido como Zé Raimundo, se foi eventual ou se já é rotineiro dele receber motos e veículos, produto de furto ou de roubo. Comandante, quais são as suas recomendações quanto ao tráfego de veículos, principalmente na zona rural? Nós temos alguns cenários que propiciam a ação delitosa. O indivíduo disposto a cometer o crime, ele precisa de um cenário adequado e de uma vítima que esteja oferecendo a menor resistência possível. No caso desse específico de domingo, eles levaram a motocicleta de uma menina, de uma jovem. E a recomendação é evitar os horários mais críticos, principalmente pessoas que aparentem ser mais frágeis, seja do sexo ou menino, andando sozinha, andando em locais já considerados írmos ou até perigosos. A gente recomenda também que procurem sempre entregar seus veículos a condutores habilitados, porque infelizmente acontece de pessoas entregarem a adolescentes e adolescentes são algo fácil. O que por si só já entregar veículo a adolescentes também é algo errado. E aí a gente peça que de imediato procurem a polícia que nos passe informações de suspeitos de indivíduos que tenham levado veículos, produtos de furto ou de roubo. Em locais específicos onde eles costumam deixar esses veículos também, que nos procurem, que nos informem. E a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil também vão fazer os procedimentos necessários para recuperar o veículo, identificar os indivíduos suspeitos e efetuar as prisões quando necessário. Ajuda-se a Polícia Militar e a Polícia Militar e a Polícia Militar e a Polícia Militar.